Música Em ritmo frenético, a vida acontecia agitada, exatamente um ano atrás. Subir aos palcos, sentir de perto a energia das pessoas, reunir para compartilhar momentos. Mas um inimigo inesperado, que chegou depressa, dissipou as multidões e silenciou vozes. Entre cantores amazonenses, Rafael Marupiara, Robson Lopes, Rossi Mendonça, Klinger Araújo e Zezinho Correia são algumas das vítimas da Covid-19. Música Quando o artista passa em campo superior, ele só vai à matéria. Porque eu acredito que a arte seja eterna, em especial ao Zé, ao Klinger, a tantos outros artistas que partiram para um outro plano. A arte deles está aqui, está viva, está eternizada e a matéria é só que a gente perde o contato físico. A cantora Lucilene Castro viveu o susto de contrair coronavírus. É um choque. Você fica praticamente anestesiada porque você não sabe o que vai vir pela frente. E eu senti exatamente isso. Eu tive Covid em setembro e na hora que detectou, eu fiquei muito nervosa por mim, pela minha família, pelo meu filho, minha mãe que é idosa. O levantador de toadas, Davi Assayag, também foi diagnosticado com a doença e ficou em estado grave. Eu me considero um milagre porque o meu pulmão já estava praticamente com 90% de coletivos. O cantor e compositor Ellen Veras travou 27 dias de luta contra a Covid-19. Nesse período de recusão, quero falar a vocês que foi um momento de reflexão. Fiz várias músicas quando eu estava debilitado, né? Eu fiz uma música chamada Há Muita Vida Dentro de Você, Em Prova das Vítimas do Covid. Eu fiz Anjos Sem Asas a todos os médicos da pandemia. Para os artistas, assim como para outros profissionais, o impacto da falta de trabalho em meio à pandemia é dramático. Quem vive da arte, às vezes, muitas vezes, depende só daquele instrumento para sobreviver, da sua arte para sobreviver. E sem público é impossível você fazer arte. As lives por si só, elas não se sustentam por muito tempo. Realmente a atividade é muito grande. O que a gente pode ajudar, a gente faz também. E estamos assim, de ajuda, faz um rancho, faz uma outra coisa, dá um dinheiro comigo aí. Tem muita gente já passando fome, tem muita gente sem dinheiro e muita gente já não sabe nem o que fazer. Por quê? Porque, como diz aquela música que a Simone canta, de Natal, o ano termina e começa outra vez. Só que para os artistas nacionais, o Brasil, aqui no Brasil, o ano começou e já terminou. Porque não vai ter show para ninguém, né? Diante das dificuldades, muitos têm apenas a opção de recorrer aos benefícios destinados ao setor da cultura. A exemplo dos editais da Lei Aldir Blanque. A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado também fez mapeamentos para auxiliar os profissionais da arte com doações. A Secretaria tem feito articulação com instituições privadas para o auxílio de alguns artistas através da doação de cestas básicas, além de nós termos disponível um canal de atendimento. E, em paralelo, estamos fazendo todo um planejamento para, da melhor forma possível, irmos amenizando esses impactos até a retomada regular das nossas atividades. Não seria diferente. A arte resiste e clama pela cura. É que mantém a tempo e a esperança acesa. Confiem muito em Deus, que vai sair disso aí logo, logo, que Deus puder. Nós vamos viver nossa vida normal. Há muita vida esperando por você aqui fora, hein? Fora da sua casa, fora do hospital. Tá certo? Então, ó, há muita vida para se viver, há muita vida dentro de você, Há muita vida esperando por você aqui fora. Mensagens de quem sabe que, em tempos tão tempestuosos, a esperança tem que ser equilibrista. Mas sei que uma dor assim, pungente, não há de ser inutilmente. A esperança dança na corda bamba de sombrinha Ibrahim Osami para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas E no ar.